A motocicleta foi furtada na cidade de Monsenhor Gil, a 50 quilômetros da capital Terezina. De acordo com informações da polícia militar, a vítima teria estacionado a motocicleta na porta de uma escola. Foi aí que o menor de idade aproveitou para furtar o veículo. Em depoimento, ele disse para a polícia que foi o tio dele que cometeu o crime. Os policiais do 18º Batalhão da PM recuperaram o veículo em cinco horas. A balada, a vítima contou como tudo aconteceu. Ele veio numa bicicleta, a câmera filmou. Quando ele deixou a bicicleta próximo, foi lá no estabelecimento, pegou a moto e saiu na moto. Aí meu marido saiu fora, ele viu na câmera, aí saiu fora, viu que a moto não estava. Aí ele viu a bicicleta, ele pegou a bicicleta. Aí um vizinho reconheceu a bicicleta, disse que era do rapaz. O acusado de cometer o furto é Jean Cláudio da Costa, de 18 anos, que foi reconhecido pelos proprietários da motocicleta. Ao tomar conhecimento da moto furtada, na cidade de Monsenhor Gil, caímos no campo, chegamos a obter êxito, encontremos o condutor, que se encontrava com a moto dentro do matagal, recuperemos a moto e, em seguida, se dirigimos à central de fragrante, onde vai ser tomada as dévidas providências para restituição a quem de direito. Essa pessoa que furtou a moto, ela já tem passagem pela polícia? Já um jovem que, desde pequeno, menor de idade, já vem dando trabalho para a polícia. Mas, graças a Deus, é um que a gente espera, pelo menos por poucos dias, mas tiramos de circulação.